Oi gente, um senador do PT, Rogério Carvalho, votou a favor do projeto de orçamento secreto das emendas do relator, que é uma forma de compra de votos, sim, é utilizado como compra de votos no Congresso, e essa falta de transparência estava sendo duramente criticada e contrariando a orientação do partido, e o Partido dos Trabalhadores já soltou uma nota dizendo que é grave ele ter votado a favor. Eu vou trazer aqui pra vocês a nota da Glaise Hoffman criticando o senador Rogério Carvalho, mas o voto dele foi um voto decisivo para que esse projeto, que mantém em várias brechas do orçamento secreto, fosse mantido. Olha, a situação está ficando difícil. Nós tivemos recentemente os votos de deputados do PDT e do PSB, que permitiram a aprovação da PEC dos Precatórios, depois o Ciro foi lá com o Lupe, conseguiram reverter, mas não adiantou, porque era na primeira votação que os votos deles poderiam ter revertido, quando eles mudaram de voto na segunda votação, aí a negociata do Arthur Lira já tinha se avançado, justamente usando coisas como a emenda do relator, e conseguiu uma votação para aprovar a PEC dos Precatórios. Pois bem, agora, com o voto do senador do PT, isso foi... o orçamento secreto teve essa aprovação. E o pior foi a justificativa que ele deu, que eu também vou trazer aqui pra vocês, falando em autonomia do Congresso e usando um discurso de que o Supremo Tribunal Federal, ao pedir transparência, estaria fazendo ingerência no Congresso. Quer dizer, assumindo uma espécie de discurso bolsonarista, que fica botando a culpa nas coisas, no autoritarismo do STF, muito estranha essa justificativa do senador. Não colou, não colou. E eu vou trazer o texto completo, né? O placar foi de 34 votos favoráveis a 32. Rogério Carvalho registrou o voto favorável e, com isso, garantiu que a resolução fosse aprovada. Se ele tivesse votado contra, teria empatado e caberia ao presidente da sessão, Marcelo Ramos, desempatar. Provavelmente ele iria desempatar a favor das medidas do relator, mas a esquerda tem posicionamento coerente ou não tem? Isso contrariou, como eu disse, a orientação da liderança do PT, que definiu posição contrária e é óbvio que tem que ser contrária. É óbvio que tem que ser contrária. Os outros cinco senadores da legenda votaram contra. Óbvio, óbvio que votaram contra. E aí a Gleisi Hoffman soltou uma nota dizendo que o PT defende a transparência, a publicidade e a responsabilidade com o país na destinação de emendas orçamentárias, conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal. Olha só o que diz a nota do PT. Um trecho da nota. Denunciamos e combatemos o orçamento secreto pelos danos que causam ao país e ao equilíbrio democrático, em sintonia com o sentimento da sociedade. A resolução aprovada ontem volta-se contra esses princípios constitucionais, diz a nota da legenda que é assinada pela Gleisi Hoffman. Perfeita nota. Corretíssima nota. Agora, como explicar o posicionamento do senador? E olha, a Gleisi Hoffman, presidenta do partido, se posicionou corretamente com a nota. Agora, seria interessante o líder das pesquisas, o Lula, se posicionar criticando a atitude do senador, porque é um verdadeiro absurdo. É um absurdo. Na discussão do orçamento secreto, a gente sabe, não é uma coisa teórica, a gente sabe que o orçamento secreto é usado para comprar votos. Existem evidências que o orçamento secreto provavelmente foi utilizado para conseguir mais votos para aprovar a PEC dos precatórios, naquela segunda rodada que já não precisou mais dos votos do PDT e do PSB, não é? E agora esse senador faz isso, não é? Olha só o que diz sobre o voto do senador. O voto isolado do senador é um fato grave que não se justifica diante das manifestas posições do partido sobre a questão fundamental para o país. Conclui o documento, estou amplamente de acordo com o documento publicizado pela Gleisi Hoffman. Nessa terça, após crítica nas redes, o senador foi se defender, né? E disse o seguinte, disse haver uma ingerência do judiciário sobre o legislativo, já que o projeto de resolução foi elaborado após o STF suspender a execução das emendas de relator e cobrar medidas de transparência. A ação foi protocolada por partido. Ou seja, o Rogério se colocou contra o STF e contra a transparência. Porque isso é uma briga de poderes, ele usa uma justificativa, né? Ele usa uma justificativa, fiquei até bravo e, olha só, bagunçou a câmera. Ele usa uma justificativa de que seria uma ingerência de um outro poder. Ora, isso é típico do bolsonarismo. E você tem que examinar o mérito da questão. E qual é o mérito da questão? O mérito da questão é que o orçamento, da forma como ele está, ele impede a transparência. Então, o posicionamento do STF em relação ao mérito da questão está absolutamente preciso, correto. Nesse caso, o STF não acerta sempre, não. Mas, nesse caso, está correto em relação ao mérito. Cavalho, que é o terceiro secretário da mesa diretora, disse que não poderia deixar de se posicionar em defesa do Congresso Nacional e da autonomia do Legislativo para elaborar o orçamento da União. Ele poderia se posicionar contra esse projeto que tem brechas, que permite a manutenção do orçamento secreto. Olha só o que ele disse lá. Temos que ter clareza e a necessidade de defender aquilo que foi deliberado por unanimidade nesse Congresso. Então, não era questão de mérito, de acreditar ou não acreditar no modelo de execução. Era de defender a autonomia do poder legislativo em relação aos outros poderes. Não, Rogério. A questão fundamental é a do mérito. Porque a questão fundamental é, temos ou não temos orçamento secreto. E o seu voto ajudou que nós temos orçamento secreto. É por isso que o seu voto, como disse a nota do seu próprio partido, é um fato grave. É um fato grave. Porque contribui para a falta de transparência nas emendas do relator. É um verdadeiro absurdo. É um verdadeiro absurdo. Não se sustenta. Outros senadores também foram cobrados. Teve o pessoal aí que a senadora foi a única, a Elisiane Gama, do Cidadania, entre os três parlamentares de não registrar. Ela disse que estava no Maranhão e que o telefone estava no Silencioso. Ave Maria. E o governador Flávio Dino decidindo a escolha de ser o pré-candidato ou sucessor no governo. Quer dizer, ai, ai, eu não sei não, gente. Eu não sei não. Muito, muito complicado esse episódio. Muito complicado esse episódio. É fundamental que a esquerda comece a se posicionar com mais clareza. E eu sinto uma falta de clareza e unidade. Nós tivemos o episódio da PEC dos Precatórios, que mesmo, porque o voto foi revertido depois, mas, se tivesse sido coerente no início, teria barrado a PEC dos Precatórios no início. Tive a chance de barrar lá atrás. Não. E com a desculpa de contenção de danos, ajudaram a aprovação do PEC dos Precatórios. O PDT e o PSB tiveram muitos votos a favor. Depois teve a reversão, mas não adiantou. E agora esse senador do PT facilita o caminho a favor do orçamento secreto. A nota publicada da Gleice foi correta, foi dura e foi correta. Poderia ter sido até um pouco mais dura, mas a coisa acabou de acontecer. A repercussão nas redes vai ser muito com ruim e com razão. Está sendo muito ruim para o senador Rogério Carvalho e com razão de ser. Estou do lado do pessoal que está criticando ele. Isso é muito claro. O orçamento secreto tem que ser abolido e precisamos de ter transparência. E a questão do mérito é a questão central da questão do orçamento secreto e não essa disputa entre os poderes. Isso daí foi uma desculpa que não colou. Pelo menos para mim, não colou. Não fui persuadido por essa argumentação. E numa próxima entrevista que o Lula der na televisão, ou seja onde for, vai ser absolutamente legítimo que ele seja questionado e seja perguntado sobre isso. O senador Rogério Carvalho votou a favor de um projeto que permite a manutenção de brechas do orçamento secreto. O que você acha disso? É uma pergunta absolutamente legítima a ser feita. O candidato que nesse momento, estou até para fazer um vídeo sobre isso, ele lidera com folga as pesquisas. No Atlas Político, o Lula ainda cresceu ainda mais. Está em uma posição ainda maior. Então é absolutamente legítimo questionar ele sobre isso, perguntar sobre esse voto do senador Rogério Carvalho. que eu só tenho a, de fato, lamentar e criticar duramente, porque eu não sei vocês, mas eu sou pela transparência e esse suborno legalizado, essa forma legal de se usar dinheiro público para se comprar votos sem nenhuma transparência, sem se saber para como é que o dinheiro está sendo usado, é um absurdo intolerável. intolerável. E é o que eu tenho para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a nova máquina do tempo, e a gente se vê em breve, em outro vídeo. Tchau, tchau, gente.